Quatro ordeiros do amor E o como se venia No me vas a limpar De forjarme a adorar E o algo que eu sou en loco E o estado que estás traído E o como se venia Não me entendo, não vou formar É provável que eu vá Não me entendo, não vou formar É provável que eu vá Não me entendo, não vou formar Eu quero enamorar de mais de ti Enseñame a amarte e a vivir Como eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Como se dizem tudo o verdade, com a vida que eu vou adorar. Com tudo o que tenho e o que eu sou, tudo o que eu te dou, que minha vida seja para ti, como um beijo que eu sou.